E você quer ter uma conta de Xbox One? Equipe Fiberica Moda Eles o pacote coloca dinheiro na conta De luxo, easy de 3 milhões Máscara crampo, todas as filhas descompradas E se você falar que veio Pro canal Marcao Gamer Você vai ter um desconto imperdível com eles Beleza? Relação top, super de confiança Rapaziada, zica demais os caras, top E você do PS4 Quer o passo a conta? Ou quer Comprar uma conta? Com trás Do save wizard, carro de DM Ou coleção do complexo da boate Toca rapaziada, LK Contas Mod Faz super de confiança rapaziada Então chama eles lá, confiança total Tamo junto LK E aí rapaziada do Youtube Beleza? Estamos com mais um vídeo do canal De GTA Online, galerinha No vídeo de hoje, como eu te Falo pra vocês, vou Estar trazendo um vídeo de hoje De como está fazendo um traje É, vamos dizer assim Modit, né? Na sessão Totalmente solo Muito fácil, simples e rápido de fazer Qualquer pessoa pode fazer Pra gente começar o traje A gente tem que estar aqui no nosso Cassino Diamond, beleza rapaziada? O traje começa aqui no cassino Vamos lá então Vamos tentar entrar no nosso cassino Pra gente conseguir começar o traje Beleza? Galerinha Vou entrar no cassino aqui ó A calça a gente vai utilizar É a meia canela azul Quem não tiver Pode usar a meia canela preta Beleza? Que fica muito top também Rapaziada, vamos aqui ó Vem aqui na... vamos lá Aqui na sua roupa, sentia pra direita E agora vamos lá embaixo ó Vamos lá, vamos lá Tranquilo rapaziada Sem pressa Tranquilo Moletons Vamos colocar esse moletom aqui ó Vamos mostrar pra vocês ó Certinho E rapaziada ó É... Diamond Azul Número 17 Beleza? Diamond Azul É este moletom que vai ficar muito top com o traje Vai cobrar demais rapaziada Colocou? Beleza, sai aqui Vem aqui agora nos... Vamos chamar isso aqui mesmo? Esqueci o nome do negócio aqui Acessórios Vamos aqui agora rapaziada Chapéus A gente tá... Conseguindo comprar um chapéu pra frente Muito top também rapaziada Azulzão bacana Vem aqui ó Vamos achar ele aqui Pra ele estar falando pra vocês Certinho qual que é Beleza? Pode estar fazendo um nome errado Também pra não dar zica Aqui galera ó Diamond... É... Bonet LS Diamond Azul Número 43 Beleza? Este que é o bonet Fechou? Compre ele então Pra gente tá ficando topzinho Atrás de vocês Lembrando Se você não tiver ver Na canela azul Pode fazer comer Na canela preta Beleza? Vai ficar muito top também Agora galera Vamos lá pra nossa loja de roupa Qualquer loja de roupa Que dá certo galera Qualquer uma Chegando com a loja de roupa Galera O que você vai fazer? Vem aqui agora Vamos lá Vem aqui ó Opa opa Vem aqui pra direita Aqui galera Como eu falei ó Você pode ter tanto a loja de roupa Com a canela azul Ou meia na canela preta Qualquer uma das duas Beleza? Qualquer uma das duas Que é muito top zero Que age Fechou? Vamos agora rapaziada Lá em sapatos Tranquilo? Vamos lá Agora em sapatos A gente tá comprando um sapato específico Que é muito top zero No charge Muito zique rapaziada Saia pra direita Vem aqui agora Em calçados esportivos Vamos comprar galerinha O sapato Que ele é azul Mas com meia branca Essas coisas Beleza? Este aqui ó Atlântico Atlântico azul Número 44 Beleza? Atlântico azul Fechou? Aí rapaziada Beleza Comprou o sapato Vem aqui agora As questões Faltam pra direita Vamos aqui ó Em luvas Aqui ó Você pode colocar qualquer luva Aí vai a sua escolha Beleza? O que você quiser Eu vou colocar essa aqui ó Luva de algodão branca Número 53 Mas se você quiser colocar outra luva Pra combinar com o charge Pode colocar também Sem problema algum Beleza? Colocou a luva aí Fechou Agora Onde que a gente vai? Vamos lá Pra nossa loja de máscara A única Essa aqui mesmo Só tem essa aqui Beleza? É a única loja de máscara Que existe Num GTA Vamos lá então galera Vou dar uma aceleradinha aqui Chegando lá Volto com vocês Fechou? Beleza rapaz? Vamos aqui Vem aqui na parte de máscara Essa setinha pra direita Vem aqui embaixo Máscara de esqui E vamos aqui ó A última aqui rapaz Se você estiver fazendo com o meio Na calada preta É só você dar uma setinha pra cima Que você lança aqui ó É meio na calada preta Que ela ali Tá rapaz? Dá certinho Aqui se você for fazer igual Com o meio na calada preta Coloca isso aqui rapaziada ó É máscara Máscara de esqui azul Beleza? Essa aqui que é a topzira Lembrando se você estiver fazendo com o meio na calada preta Põe a última máscara Beleza? Número 114 A última máscara fica perfeita com a calada preta Fechou? Galerinha comprou a máscara aqui Vamos em algum telescópio agora Pra gente estar bugando A gente vai bugar a máscara E o bonezinho que a gente comprou Fechou? Pra gente estar finalizando o traje Vamos aqui ó Um telescópio aqui Tranquilo Lembrando Tem que ter dinheiro na mão Tá rapaziada Tem que ter dinheiro na mão Pra gente conseguir fazer o negócio aqui Ok agora ó Passou correndo de cima pra direita Olha a primeira vez Deu errado Normal galerinha Deu errado a primeira vez Perde pra sair E vamos de novo Esse telescópio aqui é ruim mesmo Veio correndo Setia pra direita Vamos lá Correndo setia pra direita Beleza rapaziada Deu certo Bugou Penta agora ó Menos de interação Vamos lá Estilo acessórios E vamos procurar aquele boné Que a gente comprou no cassino O Diamond LS azul Lembra? Aí tem que ter aquele boné Pra gente conseguir bugar tudo aqui Fechou? Vamos lá Vamos achar aqui Procurar aqui o miserável Aqui galera Boné LS Diamond azul Colocou Sai de boa E pronto rapaziada Bugamos a máscara e o boné Pronto galerinha Traje feito 100% na sessão Solo Muito top o traje Qualquer pessoa pode fazer Muito simples de fazer Muito topzera Curto demais o traje Olha vamos salvar o traje galerinha Esse traje aqui rapaziada Vem no canal do SenpaiBR Estamos juntos Se você estiver vendo o vídeo Estamos juntos Traje zica Pronto galera Chegando aqui ó Vamos aqui ó Menos de interação Estilo Se você quiser colocar plus Você vem aqui ó Capuz com Aí rapaziada ó Se você quiser deixar 100% É deixar 100% Espera aí rapaziada Topzera Que fica mais top ainda Pronto Só salvar o traje agora Se caso você tiver Uma bolsa azul Ou uma bolsa preta Dos golpes Você pode transferir Para esse traje também Que fica muito top Também galerinha Beleza Então é isso rapaziada Vídeo top Arrebenta no botão de like Se inscreva no canal Compartilha com os amigos E ativa os seguintes notificações Eu vou trazer mais traje para vocês Então galera Trazer muitos trajes para vocês ainda Então é isso rapaziada Até o próximo vídeo Galera Falou Tchau galera Obrigadão Falou